Creepypasta do Paul já aconteceu quando em um dia uma criança estava brincando bem tranquilamente no jogo e acabou aparecendo vários sangues pelo corpo do personagem Paul. Também seus olhos estavam cheios de sangue. O personagem ingênuo e muito divertido para todas as crianças acabou se tornando um terror. O mais assustador pelas crianças. Para ver o vídeo completo aguarde que em breve vai estar saindo no canal.